a mão livre, vou botar até com o moldeiro de acetato pra facilitar a nossa vida aqui, tá? O moldeiro de acetato. Mesmo com a moldeira de acetato, vou botar um caso fácil, tá, gente? Um incisivo central, bem moleza, tá? Prótese parafusada, vamos mudar, prótese cimentada, tá? Vamos mudar um pouquinho. Com o moldeiro de acetato, primeiramente, assim, todo mundo sabe a dificuldade que é fazer um dente anterior. Há o tal do aprucho palatino, né? Principalmente dente anterior, aquela que você entra com a broca ali, aí você entra na alvéola e ela fica escorregando. Isso é uma grande dificuldade durante o processo. A partir do momento que você faz isso, você fez a primeira fresagem, achou ali a posição, você continua o processo de fresagem, tá? Beleza. Só que, assim, quando você está usando a mão livre ou a moldeira, você tem que se preocupar com várias variáveis, né? Algumas variáveis durante o procedimento. Por exemplo, se a gente faz a mão livre, a gente sempre tem que estar de olho ali, por exemplo, um incisivo central. Vamos botar o 11 aí entre o 21 e o 12. Você tem que estar observando. A inclinação mesiodistal, né? Porque, às vezes, acontece. A gente começa a perfurar e ele vai um pouquinho para mesial, um pouquinho para distal, né? Isso acontece. Isso é a mão livre. Ou na hora de fazer a primeira perfuração, aquela parede do alvéolo chata, ele vai lá e escorrega. Aí, como dizem, você arromba aquela primeira perfuração ali, né? Tem gente lá no YouTube que está rindo. Mas é a verdade. É a verdade. Aí acaba arrombando lá o alvéolo. E depois a gente até corrige. Muitas vezes, dependendo da disponibilidade óssea que a gente tem ali na região, a gente acaba planejando um implante, mas devido à sobrefresagem, no sentido ali de apical, né? Digamos assim, a gente acaba tendo que, às vezes, até usar um implante de diâmetro maior por conta de torque, tá? Então, a mão livre, você precisa ficar prestando atenção nessas variáveis. O que são? Inclinação mesiodistal do implante, inclinação vestíbulo lingual, vamos pensar dessa forma, vestíbulo palatino do implante, se vai separar a fusada ou cimentada, tá? E profundidade da plataforma, né? A profundidade, se vai ser a nível ósseo, infraósseo, se você tem uma filosofia de colocar a sua plataforma baseada na quantidade de mucosa, eu, particularmente, eu trabalho muito dessa forma, independente da plataforma, a gente sempre pensa na espessura de mucosa, tá? Então, você tem que pensar dessa forma durante quando você vai fazer uma cirurgia à mão livre. E aí, o que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer isso. Obrigado.